Olá, estudantes do nono ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula número 20 de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia mão na massa. A nossa temática da aula é justamente essa, mão na massa. Mas o que será que é mão na massa? Vocês já ouviram esse termo em casa ou na escola? Então, mão na massa às vezes podemos fazer uma analogia quando estamos em casa. A mãe quando vai fazer um bolo, uma massa e ela fala assim, ah, hoje eu vou colocar a mão na massa. Pois é, existe esse termo também, mas não é dessa história que estamos falando. Ou, por exemplo, na escola vocês já viram, às vezes está acontecendo um tipo de reforma ou em casa e vocês verem o pedreiro ali colocando mão na massa também, ali colocando cimento, areia, fazendo uma massa. Mas não é dessa massa que estamos falando, é de um outro tipo de mão na massa. Uma mão na massa que todo mundo pode colocar, inclusive você estudante que está em casa ou na escola. Então, vamos ver o que é essa mão na massa, como que surgiu esse evento. A mão na massa vem derivada do movimento maker. A origem desse movimento está no conceito de I-We, do It Yourself, onde o estudante é o protagonista na sua aprendizagem. O G-I-We surgiu nos Estados Unidos em 1920, quando as pessoas eram encorajadas a fazerem seus próprios objetos, reformas, preparo em casa e sem ajuda de profissionais com o objetivo de não gastar muito. Então, esse termo se popularizou em 1950, só então em 1950, mas até hoje ele é muito utilizado. E vejam só, é muito prático, às vezes em casa, precisamos fazer uma reforminha, precisamos fazer uma montagem de algum móvel e muitas pessoas já fazem essa montagem em elas mesmo, porque às vezes o custo da mão de obra, de contratar uma pessoa para fazer uma instalação, ou até para reformar alguma coisa na sua casa, ou até na escola, criar algo, custa muito caro. Então, esse termo, ele veio justamente trazer essa ideia de faça você mesmo. Com a evolução da tecnologia, trouxe uma grande necessidade de inovação, o que causou diversos impactos em diferentes segmentos. Por exemplo, o trabalho repetitivo e maçante das linhas de montagem industrial, deixou de fazer tanto sentido, após os robôs assumirem grande parte desse tipo de atividade. Como as pessoas, elas desenvolviam vários trabalhos que às vezes passavam o dia inteiro fazendo o mesmo serviço, os robôs, eles entraram nesse percurso para facilitar o trabalho das pessoas. Então, com o surgimento da tecnologia, existiu essa inserção da robótica, do uso da robótica e da tecnologia nas indústrias. Continuando ali, com essas inovações, as pessoas também se viram capazes de construir o conhecimento e não simplesmente de querer consumi-lo pronto. O mercado de trabalho, em geral, começou a ser impulsionado por novas ideias e projetos, que refletiam essa vontade de reconstrução. Então, muitas escolas passaram a aderir a esse movimento e apostaram na cultura maker. Então, com a evolução ali, com o tempo, com a tecnologia, com essa inserção dos robôs, as pessoas tiveram mais tempo para produzir essa ideia de conhecimento, de aprender coisas novas e facilitando o trabalho no dia a dia, no desenvolvimento de, faça você mesmo, desenvolvimento de você conseguir fazer suas próprias coisas, sem precisar contratar uma mão de obra mais cara. O movimento maker, como será que ele surgiu? Como que funciona esse movimento maker? Vamos entender um pouquinho ali na tela? O movimento maker tem como base a colaboração, troca de conhecimento, busca por soluções para problemas reais, proatividade, experimentação e prototipagem. Também vamos ver ali na tela. A prototipagem é a arte de transferir ideias do âmbito conceitual para a realidade. Ou seja, o movimento maker, ele não é um movimento, vamos dizer assim, ah, eu estou praticando o movimento maker sozinha, vou procurar soluções e vou estudar sobre o assunto. Não, tem esse viés, mas também a grande ideia do movimento maker é você trocar ideias com outras pessoas, ou seja, você está em movimento com uma equipe e com essa equipe você vai estar desenvolvendo projetos. Por exemplo, assim, na escola, eu quero criar uma solução para a minha escola que está com problema X. Então, vamos conversar, jogar esse problema em grupo ali para tentar ver quais são as melhores soluções para esse meu problema. Para daí, então, construir algo. Continuando ali, a expressão colocar a mão na massa remete à ideia ali de criar hipóteses, fazer testes, validar resultados, refletir e chegar a conclusões. O aprendizado está muito mais no processo no que das suas consequências. Então, a mão na massa tem todo um caminho, um percurso. E dentro desse processo, a pessoa que está realizando, está se envolvendo na mão na massa, ela vai fazer várias tentativas. Muitas vezes delas, nem todas vão ser assertivas, vão ser corretas, vão dar um resultado ok. Mas, com esses erros também, vai ser direcionando para um novo caminho, para um novo olhar, para que esse projeto consiga chegar a uma conclusão mais interessante. Continuando, o que é ser mão na massa? Vamos ver ali, nós temos algumas palavras. Imaginar, criar, compartilhar. Isso mesmo. Para você realizar uma atividade mão na massa, vem primeiro a ideia, o que será que eu quero? Então, vamos imaginar, vamos tentar escrever essas ideias, vamos tentar levar para o mundo das ideias. Depois, eu vou colocar a mão na massa de fato, vou criar, vou experimentar, vou testar, vou ver se aquela minha ideia de fato vai dar certo ou não. Por exemplo, vou precisar construir uma caixa. Quais são as medidas? Se aquela medida que eu tenho ali naquele papel ou naquele papel é ideal, aquela gramatura do papel. Depois, vou compartilhar, fazer essa reflexão. Por quê? Preciso ver também, tipo, tá, mas essa caixa, qual é o objetivo dela? Ah, é carregar peso, mas eu fiz uma caixa muito leve ali, que se eu colocar um peso, algo muito pesado, vai se desmanchar. Então, nessa ideia de compartilhar, trocando ideias para tentar melhorar o seu projeto. E isso é como se fosse uma espiral e inicia todo esse processo novamente. Continuando ali na tela. Quando existe a curiosidade, a possibilidade de imaginar desenvolve conexões que possibilitam o desenvolvimento de projetos inovadores. Logo, imaginar é um dos pilares importantes da mão na massa. Ou seja, a curiosidade, todo esse processo é muito importante. Pensar fora na caixa, que nem aquela animação está ali para vocês, vocês estão observando. É tentar pensar diferente, não reproduzir mais do mesmo. É fazer algo inovador, criativo, original. Continuando. A liberdade criativa se dá quando o estudante consegue explorar diferentes ideias e materiais, possibilitando formas de criações em seus processos. Ou seja, quando a criança, o estudante ou até mesmo uma pessoa tem essa variedade de material, é às vezes mais fácil de criar. Então, mas não precisa ser um material de tecnologia, robô, uso de materiais muito caros. Não, materiais alternativos. Então, no processo criativo, é interessante ter essa variedade de materiais, para que as ideias surjam. E não são materiais que precisam ser necessariamente caros. Por exemplo, kit de robótica. Por exemplo, você mesmo em casa pode desenvolver um projeto mão na massa com materiais alternativos. Como, por exemplo, papel, caneta, tesoura, barbante, cola, tinta, se você tiver em casa, né? Então, são esses materiais que, no geral, que você consegue ter o acesso em casa ou na escola e que você consiga desenvolver projetos mão na massa. Com essa possibilidade, essas variedades materiais, a nossa curiosidade, o senso de criatividade, esse timer, ele é aflorado. Vamos continuar ali para ver o que é essa cultura, esse movimento make. Devemos celebrar o que foi criado e compartilhar ideias, outras soluções e realizar troca de experiências, possibilitando explorar novos horizontes. Por exemplo, você já criou algo mão na massa? Eu já tive algumas tentativas, algumas que deram certas, outras erradas. Mas, nesse processo criativo de tentar refazer e reformular a minha ideia, eu consegui, em algumas vezes, finalizar um projeto que eu achei bem legal. E não era de primeira lógica que vamos conseguir, às vezes, desenvolver algo inovador, criativo. Então, fique tranquilo quanto a isso. Continuando. E o que significa a palavra maker? Vamos ver ali, ó. Maker é aquele que fabrica ou cria. Isso mesmo. O grande intuito de um espaço maker nas escolas é proporcionar aos estudantes um lugar propício para que as ideias surjam a partir da experimentação e do compartilhamento. Em outras palavras, é esperado que eles aprendam colocando a mão na massa. Então, o maker, acredito que vocês já ouviram falar essa palavra, espaço maker, cantinho make. E na sua escola, provavelmente, tem alguns cantinhos makers. Ou você pode ajudar a criar também, porque são espaços de aprendizagem. Então, você, junto com a sua turma, com seus colegas, vocês podem desenvolver junto com a professora esses espaços que trocam ideias, compartilham. Por exemplo, vocês têm um problema para resolver ali na sala de aula. Por que não se reunir com seus colegas e tentar criar alguma solução inovadora para aquele problema? Então, o maker vem dessa ideia de criar, resolver, solucionar problemas. Os espaços makers têm formato mais livre, poderão estar ligados ou não a uma instituição de ensino, pesquisa ou empresa, sem obrigações quanto à variedade de equipamentos e ao funcionamento do espaço. Por exemplo, então, na sua casa é possível criar um cantinho maker, um espaço, ou na sua escola, em qualquer lugar. Por que? O espaço maker, ele é mais livre, ou seja, você não precisa de equipamentos, por exemplo, uma impressora 3D, uma cortadora laser. Com materiais alternativos, já é possível sim criar um cantinho maker. Então, fica a dica para vocês estarem mobilizando ali, criando ou na sua casa, no seu quarto, um espaço para você criar, ou até na sua escola, lá em conjunto com a sua professora. Continuando, Fab Labs, ou Fab Lab, na pronúncia em português. Dentro da cultura maker, existe um conceito que é o Fab Lab, que nada mais é do que um espaço que possui diversas ferramentas controladas pelo computador e materiais para produção rápida e objetos, estimulando a uma inovação e a criatividade por meio de prototipagem. Então, os Fab Labs, como são conhecidos aqui em Curitiba, eles são lugares co-criativos, ou seja, você pode ir até o Fab Lab, ou a comunidade, estudantes, empresas, são lugares que existem vários tipos de equipamentos, cortadora laser, já vamos ver quais equipamentos que existem nesses Fab Labs. Mas que, basicamente, se você tem um projeto e quer colocar ele, por exemplo, impresso numa impressora 3D, fazer um protótipo, produzir isso mesmo como se fosse uma maquete, algo para facilitar e auxiliar no processo criativo ali, que você tenha ele em mãos. É possível ir nesses Fab Labs, porque a ideia é você trocar conhecimentos com outras pessoas, porque elas podem estar te ajudando até ampliar o seu projeto, e você também está colaborando com a sociedade. Então, são espaços muito interessantes, muito legais e que aqui em Curitiba eles existem. Vamos ver ali na sequência. Porém, com algumas regras específicas, todo Fab Lab precisa ter, no mínimo, cinco tipos de máquinas. impressora 3D, cortadora laser, cortadora de vinil e, entre outros, maquinários. Então, vocês vejam que é um espaço bem completo, com muitos materiais disponíveis para que a população, a sociedade ali, tenha acesso a esses equipamentos. Quais são os objetivos de um Fab Lab? Vamos ver? Criar um espaço no qual o estudante, empresas e a comunidade possam compartilhar conhecimento e colocar em prática seus projetos e ideias, facilitar o acesso a ferramentas de fabricação convencional e digital a seus usuários. Ou seja, basicamente, como eu falei para vocês, é compartilhar ideias, trabalhar em conjunto, trazer os seus projetos para a realidade. E o Fab Lab tem todo esse conjunto, esse know-how de equipamentos que vão facilitar você a criar os seus projetos mão na massa. Vamos conhecer, então, o Fab Lab aqui de Curitiba, que fica no Cajuru? Vejam ali na imagem. Nós temos ali diversos equipamentos, desde impressora 3D, a cortadora de vinil. Um espaço, vocês estão vendo ali, cadeiras, ali é um espaço de troca de experiências. Também, se a pessoa precisar apresentar o seu projeto para outras pessoas, tem um espaço ali de convivência. Também, vários outros movimentos que nós temos ali, vejam ali na mesa, que são impressoras 3D, cortadora, laser, como eu comentei com vocês antes. Então, é um espaço co-criativo muito legal que existe aqui em Curitiba e que fica no Cajuru. Continuando, o espaço conta com laboratório de informática, salas para cursos, prototipagem e ambientes para reuniões e videoconferências. Além de equipamentos modernos para a fabricação digital de prototipagem. Bem legal, né? Então, fica um convite para vocês um dia conhecerem o Fab Lab do Cajuru. Então, vamos ver essa curiosidade de números. Produção de face shields. Face shield em 3D, 17.699 face shields que foram produzidas. Face shield laser, 3.585. Totalizando, então, o número total de produções de face shield feitos lá no Fab Lab em parceria com voluntários, 30 voluntários, foram 21.284 face shields. Um número muito grande e que ajudaram todas as pessoas ali. Tanto os profissionais da saúde, os servidores, os guardas municipais. E fica o nosso agradecimento para a Fab Lab por ter feito todo esse processo de criação ali de face shields. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho como que é lá dentro. Porque nós vimos uma foto. Mas vamos ver, na realidade, ali, a impressora 3D em funcionamento, a cortadora laser. Como que é todo esse processo? Vamos ver, então, um vídeo contando um pouquinho como que funciona o projeto, o trabalho no Fab Lab. Tem uma boa ideia tecnológica e quer botar em prática? Não pule esse vídeo e conheça o Fab Lab. Ninguém duvida que o emprego do futuro passa pela tecnologia, né? Dominar as ferramentas é a base para quem quer encarar esse novo mundo que está surgindo. E é aqui, no Fab Lab, que se prepara o profissional da manhã. Nada menos de que um laboratório inteiro, com todas as ferramentas, para você dar vida às suas ideias. Desde quando foi inaugurado, em março do ano passado, o Fab Lab Cidadania Cajuru, que foi o primeiro espaço público deste tipo em Curitiba, já ajudou a dar vida a mais de 50 projetos. E esses projetos foram feitos por estudantes, empresas e também pela própria comunidade. Isso mesmo, pois é, comunidade. Sabe por quê? Aqui, não é preciso que você seja um profissional ou um estudante para botar em prática uma ideia que você acredite que possa ter futuro. Para quem não conhece, o Fab Lab é um laboratório onde se pode fazer de quase tudo. A unidade tem computadores, ambientes para reunião e até videoconferência. Além disso tudo, também tem equipamentos modernos para fabricação digital e prototipagem. No Fab Lab, a ideia é que seja possível capacitar pessoas para o uso das máquinas até criar protótipos de produtos idealizados pelos participantes. O espaço oferece mentoria e orientação em todos os projetos. Agora, Cleverson, como que faz para participar? É só chegar? É isso que a gente quer, que todas as pessoas venham, desde o estudante, desde a dona de casa, um universitário, um professor, todas as pessoas estão convidadas a utilizar o espaço. Entre os projetos que já foram criados nesse ambiente aqui, um dos destaques é o jogo de tabuleiro projetado pela estudante Júlia. Esse jogo é para crianças com deficiência visual. Aqui no Fab Lab, o meu projeto está sendo desenvolvido junto com a impressora 3D e a máquina Router, que ela faz um corte na madeira. Os quatro anos que eu tive durante a faculdade, aqui eu aprendi realmente na prática tudo em poucos dias, porque eu consigo ver realmente no real o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Enfim, então o aprendizado está sendo enorme para mim. Se você é daqueles que é muito antenado em tecnologia, pensa muito sobre como melhorar a nossa própria vida, o Fab Lab é o seu lugar. Por isso, vem para cá, venha participar. Curitiba, a cidade das ideias, se prepara para os empregos do futuro. Muito legal esse vídeo institucional do Fab Lab do Cajuru. Agora nós vamos conhecer outros espaços makers. Por quê? Porque nós vimos o Fab Lab, que é um espaço de inovação, cocriação, que todo mundo tem acesso. Mas, para os estudantes e a comunidade também, existem os faróis do saber e inovação. Isso mesmo. Acredito que vocês já ouviram falar do farol do saber, que antigamente ele era muito conhecido e visitado para o empréstimo de livros, na biblioteca ali, no primeiro andar, no térreo, e acesso à internet gratuita. Mas, com o passar dos anos, o farol passou por uma reformação, alguns faróis. E ele veio à inovação junto. No mezanino, na parte superior do farol, acesso a vários equipamentos e materiais para o desenvolvimento de projetos para a comunidade, para a escola, com projetos com professores em conjunto, que possibilitam a criação de diversas ideias dos estudantes e das pessoas que vão até o farol também. E para isso, para dar continuidade, antes de explicar um pouquinho como que funciona o farol, Então, a professora Cintia nos enviou um vídeo do farol de saber e inovação Roberto Barroso. Ela é da escola Maria Brandão Tesseroli e esse farol fica em conjunto com a escola. E ela nos mostrou, nesse vídeo, vocês vão ver como que é o farol por dentro. Vocês têm curiosidade? Vocês já foram até o farol? Então, nós vamos ter a oportunidade agora de ver como que é por dentro esse espaço maker. Vamos ver? Olá pessoal, eu sou a professora Cintia, do espaço maker do farol do saber e inovação Roberto Barroso, da escola Maria Clara Brandão Tesseroli. Venham conhecer um pouquinho do nosso espaço e sejam muito bem-vindos. Música Música O espaço maker é um espaço inovador, onde os estudantes vivenciam experiências de aprendizagem criativa, utilizando diversos materiais para o desenvolvimento de projetos. Aqui, os estudantes produzem conhecimentos, resolvem problemas e desafios, através de atividades mão na massa e uso de tecnologias digitais. O espaço maker é um lugar feito para imaginar, criar, aprender brincando, compartilhar e refletir. As oficinas acontecem no contraturno escolar, e para participar, os estudantes se inscrevem de acordo com o seu interesse nessas oficinas. Vejo agora algumas das oficinas que já aconteceram por aqui. O espaço maker é um lugar feito para imaginar, e para participar, e para participar, e para participar, e para participar, e para participar. O espaço maker é um lugar feito para participar, e para participar, e para participar, e para participar, e para participar. E para participar, 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 e para participar. Agora, nós vamos ver o seguinte, algumas fotos de algumas atividades dentro do farol de saber e inovação, de algumas unidades. Vejam ali, são várias atividades mão na massa. Os estudantes criando ali um braço hidráulico, construindo ali um projeto com tampinhas, palito de churrasco, que mais, olho móvel, vários materiais alternativos, para desenvolver seus projetos de criação. Bem interessante. Continuando ali, vamos ver. Os faróis do saber e inovação, são a evolução dos faróis do saber, que antigamente funcionavam como bibliotecas, para as escolas e comunidade. Nos últimos anos, o mezanino passou por uma transformação, e recebeu um espaço maker, renovando a referência das bibliotecas, como centros de pesquisa e produção, para lugares de descoberta, inovação, exploração e encantamento. Então, esses faróis que passaram por essa reformação, no primeiro andar ali na parte terra, continuam indo o funcionamento das bibliotecas e o acesso à internet. Já o mezanino, foi criado então, esses espaços makers, como vocês viram no vídeo com a professora Cintia. Então, o espaço que tem impressora 3D, acesso também à internet, para desenvolver programações, aprender um pouquinho como que funciona esse processo da programação, e até passar a programação, por exemplo, na hora da montagem ali do robô. Também nós temos outros materiais alternativos, placas eletrônicas programáveis, todo esse material disponível para os estudantes e a comunidade, para desenvolverem projetos criativos e mão na massa. Continuando, os faróis do saber e inovação promovem atividades extracurriculares para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, no contraturno. O farol ainda é aberto à comunidade e aos estudantes, mas lembre-se, sempre é importante consultar o horário de funcionamento do farol mais próximo da sua casa. E agora nós vamos ver um vídeo com algumas fotos, que para finalizar essa temática dos faróis dos espaços makers, para vocês conhecerem alguns faróis do saber em Curitiba, de inovação. Então vamos acompanhar tantos os projetos, como algumas imagens dos faróis, que são de inovação também. Vamos ver? Tchau! 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 Sei galerinha, beleza! O meu nome é Davi Kaminski. Tenho 9 anos de idade e estudo no Colégio Municipal Professor Brandão e estou falando diretamente do meu canal do YouTube Na Terra do Contrário, e se você ainda não conhece eu te convido para conhecer! Bem legal, né? A apresentação do Davi. Mas bora lá então ver como que é esse vídeo, essas sugestões mão na massa? Fala, galerinha! Beleza? Oi, galera! Hoje, aqui na Terra do Contrário, nós vamos ensinar vocês a fazer um projetor caseiro. Em vez da gente precisar ir no cinema, hoje a gente vai trazer o cinema pra dentro de casa. Olha só que legal, hein? Imagine vocês fazendo um projetor igual esse que vocês estão vendo aí, hein? Fica bem realista, né, pai? Olha só, é muito bacana, né? E aí, ficaram curiosos pra saber como fazer esse projetor? Então, fiquem aí até o final do vídeo. E se você é novo aqui no canal, já aproveitem para se inscrever agora mesmo. É isso aí, então vamos lá, né? Eu sou Heraldo Kaminsky. Eu sou o Davi Kaminsky. E vocês acabam de chegar aqui... Na Terra do Contrário. Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica lá do lado que fica de lá. Fica lá do lado que fica de cá, fica lá do lado que fica de lá. E aí, galerinha! Então, bora lá fazer esse projetor, Davi? Bora lá, então! É isso aí, ó! Como vocês viram aí no começo do vídeo, esse projetor é bem bonitão, né, cara? Sim! Parece um projetor de verdade, né? Sim! E espero que funcione, né? É, vamos ver, será que vai funcionar legal? Então, vamos ver o que a gente vai precisar aí para fazer esse projetor, né? De uma caneta. Isso! Vamos precisar aqui também de uma tesoura. Uma cola quente. Isso! A gente vai precisar aqui também de um estilete. Mas, ó, não precisa ser assim todo estilosão, não, tá? Pode ser aquele estilete mais normalzinho ali mesmo, tá? Sim! Esse a gente pegou da mãe, né? Isso! Isso aqui é a mãe usando a costura, vai ficar bem bonitão. Isso! De uma régua. Isso! Vai precisar aqui também de papelão, porque a gente vai fazer toda a estrutura aí do nosso projetor com papelão. E também de uma lente de aumento ou alguma lupa que a gente encontra em papelaria. Exatamente! Então, daí vai funcionar o seguinte. A gente vai fazendo os moldes de acordo com o celular aí que a gente vai usar. Sim! Então, vocês forem usar um tablet ou um celular maior, o molde de vocês vai ficar um pouco maior. É só você seguir os passos, né, que a gente vai fazendo aqui, vocês vão conseguir fazer em casa também. É bem fácil de fazer. Então, bora lá fazer? Bora lá então! Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí. É, eu já tô ansioso já! É isso aí! Então, primeiro, você vai pegar o teu celular e vai colocar ele no papelão. E daí, com a caneta ali, você vai riscar em volta, fatinando o molde aí do seu celular. Beleza? Ó, igual tá aqui. Ó, então, você vai fazer dois assim, ó. Dois retângulos, que é o formato aí do teu celular. Beleza? E depois disso, você vai pegar esse molde e vai jogar em cima do papelão ali, porque é através dele que a gente vai fazer a estrutura do teu projetor. Então, agora a gente põe o molde aqui e faz uns cortezinhos no papelão. E isso a gente vai fazer no papelão todo, pois na hora de dobrar vai facilitar bastante. E isso a gente vai precisar fazer duas vezes. Isso, isso mesmo. Mesmo porque a gente tem dois pedaços, né? Que é a parte de trás e a parte da frente aí do nosso projetor. Aí, a gente vai pegar a cola quente e vamos colando ali toda a volta ali do papelão nesse molde que a gente fez com o celular. Beleza? E vamos fazendo toda a volta. E depois, você vai pegar a sua lente e vai colocar bem no centro aí do seu molde de papelão e vai desenhar para que você possa recortar e colar a sua lente bem no centro ali. Beleza? Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Vamos mostrar aqui para vocês. E depois que vocês finalizarem aí o seu projetor, vão ficar aí com duas partes assim, ó. Sim, ficou bem bonito, né, pai? Bem bonitão. Até aí a gente ainda passou uma fita em cima dele para dar uma corzinha. Mas, se vocês quiserem, vocês podem pintar, né? Deve deixar ali bem colorido. Fica do jeito que vocês quiserem. E, ó, daí ficam duas partes e uma encaixa na outra assim, ó. E é aqui que você vai regular, ó. Tá vendo, ó? Para dar o foco nele, né? Eles vão regulando até ficar mais nítido a sua imagem. E a gente até fez um pezinho, né, pai? Olha que bonitinho, ó. Parecendo um projetor de verdade, né? Sim. Então, ó, daí aqui dentro a gente coloca o celular, né, Davi? Coloca lá. Deixa eu colocar aqui. Isso, coloca lá. Daí a gente coloca o celular. A imagem que vai ali dentro, você tem que colocar ela de cabeça para baixo. Porque todo projetor, a imagem vai de cabeça para baixo. E daí ele vai virar ali, porque tem um espelho ali dentro que funciona. Daí você coloca assim e projeta essa imagem numa parede branca de preferência. Sim. E outro detalhe, é, precisa estar escuro, né, pai? Isso, porque aí no cinema tem que estar escuro, né? Uhum. Porque imagina, vai no cinema com claridade, você não vai conseguir ver a tela, né, Davi? Não, só vai ser um telão branco. Um telão branco, né? Então, vamos ver como é que ficou a nossa telona de cinema? Bora lá. Bora lá. E aí, galerinha? Olha só. Ó, tô no cinema. É muito legal, né? E ó, vou dar uma dica bem bacana aí pra vocês. Façam esse projetor e criem histórias aí. Contem várias historinhas e projetem aí na sala aí pra família toda aí se reunir e ver as histórias de vocês. Bacana, não é mesmo? Ó, creio que só isso aí já vale a sua inscrição e o seu like aqui no canal, né? Valeu, galerinha! Uhul! E aí, galerinha? O que vocês acharam aí do nosso projetor? Muito legal, né, galerinha? Bem legal, né, pai? E parece de verdade, né? É, você viu só? Ele parece um robozinho, né? Com as perninhas e tudo aqui, ó. E ó, quando vocês forem fazer o projetor de vocês, podem pintar ele, deixar ele bem coloridão. A gente vai fazer isso com o tempo ainda, né? Uhum. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like. É isso aí. Ah, e uma outra coisa. Quando vocês fizerem o projetor de vocês, tirem uma foto e marquem a gente lá no nosso Instagram, que a gente quer ver como vai ficar. É isso aí. Beleza? E a gente vai se vencer pra onde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galera! Uhul! Fui! Uhul! Muito obrigada, Davi, por enviar e encaminhar esse vídeo pra nós, no seu canal. E vocês viram que o Davi, ele produz esse vídeo, esses vídeos com o seu pai em colaboração. Bem legal, né? E agora nós vamos colocar a mão na massa. Também como o Davi, ele produziu ali, montou um projetor maker, nós vamos fazer algumas ideias e atividades aqui. Vamos lá, mas para isso, vejam ali, acompanhem comigo. Que tal criarmos a nossa caixa mão na massa? Mas por que criar uma caixa mão na massa? Porque pra desenvolver essas atividades, precisamos separar alguns materiais. E vocês viram que eu coloquei diversos materiais aqui alternativos? Isso mesmo! Então, eu tenho uma caixa aqui, que é a nossa Robox, que é a nossa caixa mão na massa. E eu vou colocar esses materiais, por exemplo, uma garrafinha, pet, palito, papelão. São materiais que vão facilitar o nosso trabalho maker. Fita adesiva, cola, mais palitos, canudinho. Todos esses materiais, ó, elástico, tesoura, barbante, canetão, canetinha. Vão facilitar o desenvolvimento aqui e aguçar a nossa curiosidade, nossa ideia criativa aqui pra fazer atividade. Aqui, olha só, um rolo de papelão. Uma casinha aqui, ó, bola, fita, crepe. Ok, agora que eu já tenho a minha caixa mão na massa, pronta, preparada para desenvolver as atividades, vamos ver a nossa primeira sugestão. Deixa eu colocar essa tesoura aqui também. Vamos lá! Aqui, eu vou mostrar pra vocês uma caixa que eu já pré-montei pra vocês, pra vocês verem como que ela funciona. Qual que é a ideia dela? Vamos ver aqui, olha só. Olha o formato dela. São várias colmeias, isso mesmo. Mas, basicamente, se a gente tirasse essa parte do papelão e eu fosse criar ela do zero, basicamente, eu iria formar um jogo da velha. Eu iria realizar alguns cortes aqui. Vou mostrar pra vocês. Como que eu montei essa caixa, basicamente. Peguei uma caixa, a parte, e fiz alguns cortes pra realizar o encaixe. Pra que eu consiga, então, formar essas mini colmeias, tá? Então, vocês viram que eu fiz o corte aqui desse lado. Vou fazer o corte, novamente, do outro papelão. E vejam que... Olha só, ficou assim. Agora, fica mais fácil pra encaixar. Olha lá. Já formei uma mini colmeia, certo? E eu precisaria de mais papelão pra fazer esses outros cortes e pra formar esse jogo da velha. Isso mesmo. Então, é um jogo da velha maker. Mas é um jogo da velha, simplesmente, que eu tenho que, com algum colega, colocar as pecinhas e ver quem completa primeiro, na diagonal ou na horizontal? Não. Ele é mais complexo. Eu fiz um outro tipo de jogo da velha. Vamos ver. Vocês vejam que, em vez de pintar, eu colei papel colorido. Mas, se vocês quiserem, né, em casa, vocês podem estar pintando com giz de cera, canetinha ou com tinta, tá? Agora, eu vou explicar pra vocês como que funciona esse jogo da velha. Qual é a robótica... O que que a robótica está por trás desse jogo? Eu montei aqui uma catapulta maker. Para isso, como que eu faço pra confeccionar ela do zero? Preciso de dois palitos de sorvete. Preciso de elástico. Vários elásticos. E uma pecinha. Por exemplo, aqui eu posso colocar essa fita adesiva pra dar meu ponto de apoio ali, ó. Deixa eu trocar por essa pecinha aqui menor, aqui, ó. E depois, é só passar o elástico que a minha catapulta está pronta. Que nem essa aqui, ó. Vou passar um elástico pra vocês verem. Vou passar primeiro aqui, sem a minha pecinha. Opa. Vou deixar mais na ponta. Agora, eu vou colocar essa peça aqui no meio. E passar mais elástico nessa outra ponta. Pra fixar a minha peça. Pronto. Se eu quiser colocar mais elástico pra ficar mais fixa, também posso. Vejam que ela tem esse sistema da catapulta. Mas por que uma catapulta pra um jogo da velha? Então, essa é a parte maker que vamos criar. O que que acontece? Pra eu completar aqui com o meu colega, por exemplo, se eu fosse jogar em dupla, com outro par. Pra eu conseguir colocar uma pecinha dentro dessas colmeias, eu preciso acertar com a minha catapulta. Então, vou fazer o teste aqui. Vou jogar uma pecinha. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou trocar essa pecinha que eu vou utilizar essa minha catapulta aqui. Então, vamos reorganizar aqui o espaço pra que o funcionamento seja correto. Vou colocar aqui a caixa pra vocês. Vocês perceberam, então, que eu já confeccionei aqui a catapulta. Pra ela ter um funcionamento adequado, eu preciso colocar que essa abertura seja contra a caixa. Pra que quando a minha peça se desloque aqui, entre em contato ali e consiga cair na colmeia, no espaço. Vamos fazer um teste, então, pra vocês verem. Vamos ver se vai dar certo também, né? A nossa catapulta aqui, se o elástico, o ponto de apoio ali que eu coloquei aquela pecinha está correto. Vamos ver? Então, eu coloquei ali a minha pecinha. Vou impulsionar. Olha só. Fiz um movimento aqui com a força um pouquinho fraco. Então, vamos colocar um outro peso que vou flexionar aqui o palito um pouquinho mais. Olha lá. Consegui marcar um ponto. Marcando um ponto, então, eu vou colocar uma pecinha. Isso mesmo. Essa peça vai estar representando minha primeira peça aqui do jogo da velha. Então, vejam ali, ó. Consegui marcar o ponto. A minha pecinha, ela caiu nessa primeira colmeia. Ok? Daí, qual que é a ideia do jogo? A ideia do jogo é o seguinte. Quando o estudante, a criança, conseguiu ali acertar, marcar o ponto na colmeia, pode ser feito um desafio. Para que essa pecinha fique dentro desse espaço aqui, delimitado, ela tem que responder uma questão. Por exemplo, nós podemos fazer um quiz, um desafio sobre os estados físicos da água. Mas, aqui, eu estou só representando a sugestão da atividade para vocês. E se a outra dupla fosse jogar agora, ela poderia aqui, ó, separar as pecinhas verdes. Se ela acertar em outro espaço da colmeia, ela vai colocar a sua pecinha também. Vamos ver ali, se ela, se eu consigo. Opa! Novamente. Opa! Calma aí. Caiu! Não tem problema. Mas, só representando para vocês que a ideia é, não é tão simples como um jogo da velha. Como é algo maker, mão na massa, foi feito todo o processo de confeccionar a caixa. E, além da caixa, para realizar o jogo, o funcionamento do jogo, foi feita essa catapulta para acertar as pecinhas ali dentro e marcar o ponto. Então, essa é a nossa produção maker para o dia mão na massa. E eu convido a todos vocês, caso vocês tenham uma atividade, uma foto ou um vídeo para nos enviarem, encaminhe por e-mail ali, robótica.curitiba.pr.gov.br. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!